Salmo 95 Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai cada dia a salvação que ele nos trouxe. Proclamai as nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, o único temível de todos os deuses. Porque os deuses dos pagãos, sejam quais forem, não passam de ídolos. Mas foi o Senhor quem criou os céus. Em seu semblante, a majestade e a beleza. Em seu santuário, o poder e o esplendor. Tributai ao Senhor, famílias dos povos. Tributai ao Senhor a glória e a honra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor, com ornamentos sagrados. Diante dele estremece a terra inteira. Dizei às nações. O Senhor é rei. E a terra, não vacila, porque ele a sustém. Governam os povos com justiça. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Retumbe o oceano e o que ele contém. Regozijem-se os campos e tudo o que existe neles. Jubilem todas as árvores das florestas. Com a presença do Senhor, que vem, pois ele vem para governar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos segundo a sua verdade. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no nosso canal e divulgue nossos vídeos para seus amigos. Até o próximo vídeo e fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho